A gente já chegou aqui em Barcelona, eu falei aqui como? Habla espanhola, dos cheles por favor Tudo isso tá falando Eu falo amor, vamos ali, vamos pegar um negócio aí Donde? Donde vamos já, olha Barcelona Lasta Cataluña Lasta Cataluña Lasta Cataluña Que restaurante gostoso, sério Ele chama Âncora Ele fica aqui na Laboqueria Que é aquele tipo mercado municipal, igual tem em São Paulo A gente veio num restaurante que é de tapas Vou explicar porque eu não sabia, tá? Então assim, às vezes talvez vocês também não saibam Mas tapas São várias comidinhas Então assim, vocês pedem vários pratos, várias entradinhas E aí são tapas, entendeu? A gente pediu essas batatas bravas Que vem com uma pimentinha em cima Tipo uma maionese de sriracha E presunto parma E esse aqui é um croquete de presunto parma Nossa, muito bom E esse aqui é um croquete de presunto parma Aqui na Laboqueria tem muita coisa pra ver Assim, a gente já tá aqui acho que uma hora talvez E a gente não cansa, sabe? Cada detalhe, tanta coisa assim Que demandam tempo É muito legal Vale bem a pena Bom, entrando aqui Logo de cara já tem o banheiro Bem moderninho, gostei A banheira Bem bonito, né? Negócio pra pendurar toalha Aí tem um espelho aqui, né? Sempre bom Frio do bar Maquininha de fazer café Cofre E o quarto Achei bem bom A gente vai ficar aqui por duas noites Então é o suficiente A gente trouxe só duas mochilas mesmo Que foi o suficiente pra ficar por três dias Valeu bastante a pena Na Europa é assim A gente mal chegou Já sai Porque tem que fazer as coisas tudo a pé Agora Estamos indo num lugar Que eu achei assistindo vlog no YouTube E uma menina Achou esse lugar assim do nada E aparentemente são uns doces De massa de croissant Só que em formato de donuts Pelas fotos e pelo vídeo do canal dela Parecia sensacional E aí a gente vai dar uma passadinha, né? Pra ver como é que é Bom, é rechado? Deixa eu ver Olha, honestamente Nada de mais Eu pensei que fosse rechado Não é rechado E é uma massa mesmo de croissant Seca assim no meio Só com uma arturizinha, sabe? E é grande Então assim Eu acho que nem vou acabar de comer o meu tudo Porque Não vale a pena, na minha opinião 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. vale vale espero muito que vocês tenham gostado até a próxima tchau